A ótima menina, o papai também, a mamãe também, todo mundo foi. Que bom! Então abre o presente, vamos ver o que tem aí. Qual que eu vou abrir o primeiro? Eu acho que é esse. Não diga. É muito pesado. Será que é uma cama nova? Eu acho que sim. Pega a caixa, vai. Isso aqui tá muito pesado. Vai, isso. Põe aqui em cima. Ups, tudo certo? Pronto, segurei. Aqui, ó. Obrigada. Tudo bem. O papai não rasga. O papai não rasga. Aqui, ó. Olha o que é. O que é? O que eu queria, mãe? Olha. O que é isso? Sim. Tô vendo? Pra quem? Quem que você vai pôr aí? Olha o que é legal. Era como que eu queria mesmo. Olha. Tem também uma caminha. Vamos abrir os outros? Depois a gente abre essa caixa aqui? Agora esse daqui. O que será que tá nele? O que será que tem aí? É, ele é azul? Aham, legal, né? Eu queria a rosa. Mas você tem ursinhos, coelhinhos, né? Quanto um, quanto um, quanto dois. Você tem corujas azuis no seu pijama. É o papai dos cabelos cacheados. É? Sim, é mesmo. Olha. De verdade? Sim. É como que eu queria mesmo. Vai, olha aqui. Olha. O papai não é o que me deu. Olha, o que você queria mesmo, hein? Sim. Legal. Eu vi os seus pedidos, hein? Ainda bem que ele acertou. É. Também tem rabicôs. Pode fazer qualquer estilo. Qualquer estilo. Não tá bem firme aqui atrás. Tem que me empurrar essas dozinhas. Tem mais um para você aqui. Não, esse é pra mim. Esses são os meus. E esse daqui? Tem nome? Luísa! Mais uma, Luísa! Põe aí no pacote. Deixa no presente. Não precisa tirar o nome. É meu nome. Tem perninho aí, Samar. Tem perninho aí, Samar. Não molha. Não molha. Não molha. Tcharam! Ah! Um neném pra pôr naquela caminha. Ui, que papai não é o esperto, hein? Também dorme. Ela dorme. Tem comidinha? Tem comidinha. Não faz nada. Não faz nada? Não faz nada. Vamos ver. Olha aqui mesmo. Aqui, ó, na bochechinha. Aperta o bochecho dela. Ela dá risada. Na mãozinha, aqui. De novo, na mãozinha. Aqui, assim? É, isso. Assim, ó. Mais pra cima, aqui, ó. Aqui, ó. Gostou? Sim, gostei. Onde que eu acho? Ah, peraí. Veja os olhos. Não pode olhar, não. Tá. Vai. Eu vou falar quando você pode, tá bom? Tá bom. Pode! Que isso? Uma coroa. Põe ela. Vamos ver como é que fica. Fica aqui quente, né? É, depois a gente tira. Ai, de princesa! Que linda! Eu servei direitinho. Direitinho. Que bom. Servei direitinho essa coroa. Olha que legal! Que linda. Servei direitinho. Que linda. Que linda. O que é isso? É uma meia calça. Duas? Não, é uma só. Ela tá dobrada. Que bonita, né? Uh-huh. Que brilho. Uh-huh. Uh-huh. Opa. E ela, apresenta... Amanhã a gente vai viajar, né? Amanhã a gente vai. Dá pra brincar hoje com todos os presentes, que nem o Papai Noel falou na cartinha. Uh-huh. Uh-huh. Mais um pijaminha. Será que é um pijaminha? Vamos abrir pra ver. Não abre. Hum? Não abre. Eu acho que não é um pijaminha. Tira daqui de dentro. É um pijaminha. Eu vi... Ah. Ah. Isso é aquilo que você falou que seria muito bom se você tivesse. Olha aqui. É. Isso que eu disse. Põe aqui. Esse Papai Noel é mesmo muito safado, não? Puxa. Não, vê aqui, ó. Deixa o capuz. Ó. E aqui, isso aqui, cobra até o seu nariz. Olha só. E fica com os olhinhos... De fora os olhinhos de fora. É. Pai, olha aqui. Olha aqui, trouxe o Papai Noel. Olha que legal. A toca esquentadora. Toca esquentadora. Isso aí. Viu? Assim se chama. Sabe tudo esse Papai Noel, hein? É. É assim como que você também queria, né? É verdade. Eu também queria uma. Pode abrir o seu. Abre o seu. Abre o seu. Abre o resto. Vamos ver o que mais tem. Ah. Que novo. Abre o seu. Esse daqui eu não quero abrir. Por quê? Porque eu não quero. Vamos abrir e ver o que que é, ué. Como é que você vai saber se você gosta ou não? Vou deixar o Papai Noel triste desse jeito. Se não quer ver as coisas. Ó. Mais uma de ficar quentinha. Olha que delícia. É só rosa, rosa e rosa e rosa. Ué, você reclamou que o brinquedo... Você queria rosa e era azul. O que que tem agora? Hã? Não seja chata assim. Ó. Tudo pra você ficar quentinha. Papai Noel pensou. Ai, que delícia. Hã? Nunca mais vai passar frio de manhã indo pra grande. Ó. É. Eu não vou falar mais assim. Mãe, eu tô com muito frio no rosto. Viu? Agora não tem mais essa. Que bom. Eu também mais uma. Uhum. Abre o próximo agora. Vamos lá. Tudo bem? Tudo certo? Tudo certo. O papai tá lá montando pra você já. Uma nova. Não sei o que é isso aqui. Isso é... Uma carteira do Bambi. Bambi. Mas aqui se chama em Romeno, Bambi. Ah, tá. Não é carteira? Olha aqui. É uma bolsa. É uma bolsa nova. É a bolsa do Bambi. Uau. É igual a outra. É? Cabe um pouquinho mais de coisas, né? É. Gostou? Adorei. É? Esse daqui vai parar. Yes! Ah, então tá. Todos vão, né? Acho que sim. É. Eu que escolho, não? Ah, tá. Então vai. Aqui tá acabando o tempo do vídeo. Pode desligar. Não, quero filmar tudo. Acho que dá pra abrir aqui do lado, ó. Agora é uma... Lu... Não, é luva. Luva? Luvas quentinhas. Vai para o yes, 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 yes. Yes, yes. Não quero abrir. Tá, depois a gente experimenta. Tá acabando? Quantas coisas, hein? Tenho quanto mais uma e pronto. Tá, então vai. Ops, não tirava. Um casaquinho. Um casaquinho novo. Hum... E o outro? O que será? O outro presente. Vamos ver. O último. O último. Uau! Um novo vestido de balerina. Ah, um vestido lindo. Não foi o que você pediu? Um vestido lindo. Que combina com a meia calça, com o casaquinho e com a bolsa. É. Combina com tudo isso. Gostou dos seus presentes? Sim. Olha aqui. Tudo yes? Yes. É.